Como abrir arquivos 7z online? Vá para azizip.com e navegue até o confessor de arquivos 7z. Clique em selecionar o ficheiro 7z para abrir para abrir a escolha de ficheiros. Irá começar a extração do ficheiro e irá listar os conteúdos do ficheiro 7z assim que estiver completo. Clique no botão azul pré-visualizar para abrir diretamente no navegador. Esta opção está disponível apenas para alguns tipos de arquivos. Clique no ícone verde salvar nos arquivos individuais para salvar no seu disco local. E agora você está feito. Espero que ajude. Clique no logo e assine. Significaria muito para nós.